Progressão de pena e superlotação nos presídios. Esses foram dois dos problemas discutidos durante a audiência pública com internos do Compage. Condenado por assalto, Edivaldo está no Compage desde 2009. De lá pra cá já participou de três tentativas de fuga. Uma delas deixou a marca de tiro no braço. O detento deveria ter progredido do regime fechado para o semiaberto desde janeiro e até agora nada. As celas do pavilhão 2, que é projetado para um interno, no máximo dois, tem celas até com seis internos. Então fica difícil, porque a lei de execução penal diz que o interno tem direito a seis metros quadrados para cumprir a sua pena. Então, uma pessoa, por exemplo, como eu, que sou quase 1,75, às vezes não consigo um espaço nem para me esticar. A progressão de regime é uma das principais reclamações entre os presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim na BR-174. O problema está na pauta do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Hoje, um comitê realizou audiência com 150 internos do Compage. Trabalhar na porta de entrada, trabalhar durante a execução da pena e trabalhar também as alternativas para a saída do preso, para que ele possa ser reintegrado socialmente. A superlotação das unidades prisionais também preocupa. No regime fechado do Compage, são 454 vagas para 1.184 detentos. No semiaberto, o quadro também é crítico. 198 vagas para 563 internos. São quase três detentos ocupando o lugar de apenas um. Segundo o secretário da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, novos investimentos devem diminuir o problema. Nós já assinamos o contrato com o grupo PAMAS, que vai fazer a parceria privada. E até junho ou julho nós estaremos iniciando a primeira unidade, que será o semiaberto. As informações obtidas na audiência pública devem subsidiar medidas para melhorar o cumprimento da lei de execuções penais e agilizar os processos de progressão de pena. Raimundo Magalhães, do PRB, tomou posse hoje como novo prefeito de Coari. A cerimônia foi realizada depois da diplomação de Magalhães, feita pela juíza do município, Diná Câmara Fernandes. Magalhães disse que as mudanças vão acontecer de forma graduativa e devem privilegiar os investimentos nas áreas de saúde, educação, transporte e segurança de Coari. Com a crise no país, o polo industrial de Manaus teve uma queda no faturamento de quase 28%. Só este ano, mais de 6 mil trabalhadores já foram demitidos. E o setor de duas rodas é o mais prejudicado. Os 12 anos na indústria foram deixados para trás. Roberto, que trabalhava com soldagem, agora está desempregado. Pego de surpresa e a gente não é um pai de família, a gente não sabe o que se vem pela frente. O Cláudio, supervisor logístico, há 13 anos na área, também não escapou dessa. Tem demanda para produzir, não tem como vender e aí realmente ela não teve como segurar as pessoas. A instabilidade econômica do país reflete de forma negativa no polo industrial de Manaus. Energia elétrica aumentou expressivamente combustível. Então, insumos fundamentais para que a gente movimente a economia do país, eles estão contribuindo muito para isso acontecer. Dados de fevereiro mostram um faturamento de um pouco mais de 2 bilhões de dólares. Uma queda de 27,39% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor de duas rodas é o mais prejudicado. A crise atinge o setor de duas rodas desde o ano passado. Para não demitir em massa, a indústria começou a reduzir carga horária, dar férias remuneradas e fazer acordo com o sindicato para os funcionários entrarem no programa Bolsa Qualificação, onde o trabalhador deixa de receber o salário mensal para fazer um curso e receber o benefício. Mas as alternativas não foram suficientes para superar a crise. No ano passado, foram demitidos cerca de 27 mil trabalhadores no polo industrial de Manaus. De janeiro a março deste ano, já são mais de 6 mil. A crise provoca o efeito dominó, principalmente para empresas que usam mão de obra terceirizada. Em média, uma grande multinacional precisa da ajuda de pelo menos 25 empresas para manter o processo produtivo, que também devem demitir. O Sindicato dos Metalúrgicos procura alternativas para evitar as dispensas. E essas alternativas, elas têm que ser dialogadas com o governo federal, com o governo estadual e municipal e mais a classe empresarial. Porque a solução só vai surgir a partir dessa discussão. O setor menos prejudicado foi o de alimentação. A SUFRAMA estima que haja melhora na indústria no segundo semestre. Deve voltar a trazer um aquecimento para a economia e que os nossos produtos voltem a ser vendidos e a gente volte a ter o crescimento que a gente tinha até 2011, 2012. Enquanto isso, quem precisa trabalhar procura outras alternativas. A Rafaela não pretende mais trabalhar no Distrito Industrial. Não, não pretendo, não pretendo. Não se sente segura. É, não muito, né? Pretendo visar outra área. Depois do intervalo, o galã do Instagram é preso na capital. E ainda a gente mostra os problemas enfrentados pelos moradores do Cacau Pereira. Os detalhes já já. E ainda a gente mostra o que 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 a gente mostra o